Ora pois, eu neste momento quero falar acerca do conceito ou da ideia que é o nosso corpo é o nosso tempo, porque eu considero isso muito importante, uma verdade fundamental. Tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que nós comemos, afeta o nosso tempo, positivamente ou negativamente. Claro que nem tudo se enquadra dentro desta dualidade, portanto nós devemos ter muito cuidado com aquilo que nós fazemos, porque o nosso ego, genericamente, está preocupado com a imediatidade. Ele não está preocupado com as consequências a médio e longo prazo. E é muitas vezes a médio e longo prazo que se percebe aquilo que se fez e aquilo que se faz e que se está fazendo ao próprio corpo. Então o que é que nós devemos fazer? O nosso corpo, enquanto templo, ele realiza-se aqui e agora. Só que há consequências futuras, apesar do futuro não existir agora, relativamente àquilo que se faz aqui e agora, relativamente àquilo que se faz na imediatidade que é o presente. E o que é que uma pessoa deve fazer para cuidar do seu próprio tempo? Primeiro, perceber que ele faz parte da própria pessoa. Que ela é uma coisa extrínseca. Tudo aquilo que uma pessoa faz, afeta o corpo. Em quanto tempo? Tudo aquilo que uma pessoa pensa, afeta o corpo em quanto tempo? Tudo aquilo que uma pessoa senta, afeta o corpo em quanto tempo? Tudo aquilo que uma pessoa come? A nossa alimentação é muito importante. O tipo de exercício físico que uma pessoa faz é muito importante. Porque às vezes já há a ideia de que fazer exercício que uma pessoa faz bem, mas já há exercícios que fazem mal. Nós temos que perceber que tipo de exercício físico que uma pessoa faz no sentido da harmonia do corpo. E não no sentido da destruição, que depois se paga a carne. Nas articulações, nos ossos, nos músculos. Portanto, há que cuidar de um ambiente harmonioso. Ou da harmonização do ambiente que é o templo, que é o próprio corpo. A alegria faz bem ao corpo. A harmonia faz bem ao corpo. A paz faz bem ao corpo. Todas estas dimensões emocionais positivas fazem bem ao corpo, por exemplo. E para se trabalhar essa dimensão emocional, espiritual, consciencial, seja o que for, é fundamental meditar. É fundamental criar um ambiente harmonioso dentro de si e à volta. Porque senão mais cedo ou mais tarde vai-se começar a ter consequências. Nomeadamente doenças psicossomáticas, por exemplo. E isso ninguém quer. E muitas vezes isso começa-se a ter passado um tempo, por exemplo. As consequências não têm de vir logo. Aquilo que uma pessoa come também é muito importante, por exemplo. Eu recomendo sempre uma alimentação vegetariana. Como é básico, livre de fritos e essas coisas. Porque há consequências para tudo. Há consequências kármicas para tudo. O universo está sempre a reagir às nossas escolhas. Todas as nossas escolhas, mais conscientes ou inconscientes. Nós criamos a nossa própria realidade com o nosso templo, que é o corpo. A nossa própria realidade de vida. Nós podemos aqui a uns anos estar completamente destruídos ou podemos aqui a uns anos estar muito mais felizes. Dependendo daquilo que nós fazemos com o corpo, que é o nosso templo, por exemplo. A nossa intrínsecuidade, que é a totalidade do nosso intrínseco. Se nós começamos a trabalhar o nosso interior de maneira a ser mais harmonioso, mais produtivo, mais construtivo, mais positivo. Percebendo o que é que nós estamos a fazer e começando a fazer aquilo que nós estamos a fazer. Se nós começamos a investir nisso, certamente daqui a um tempo. E fazemos exercícios em condições para o corpo. Que não destruam o corpo. Apesar de aparentemente parecerem estar a construir. Se nós começarmos a fazer isso, é claro que daqui a uns anos, muito provavelmente, seremos muito mais felizes. Muito mais harmonizados. Agora, se nós andamos a fazer escolhas constantemente que destroem o próprio corpo. Inicialmente, uma pessoa poderá não sentir. Mas passava um tempo, a velhice acaba por ser um karma. Em vez de ser um Dharma, é um karma. A velhice pôs uma pessoa paga. Chegando lá, uma pessoa paga por tudo aquilo que fez. Errado, entre aspas, eu destruí-o. Porque há muitas formas de suicídio. Suicídio não é só aquele suicídio rápido. É que uma pessoa procura tirar a sua vida de uma forma instantânea. Ou num instante. Ou numa forma drástica. Traumática e rápida. Também existe suicídio lento, todos os dias. São milhares pessoas a praticar suicídio lento. É investir num suicídio lento. É fazerem escolhas todos os dias que a destroem. E uma pessoa pensa que o suicídio é só aquele que tirou a sua vida, tentou tirar a sua vida, assim, de uma forma rápida. Não. Não. Fumar é o quê? Pois é. Há atividades e há práticas, há hábitos diários, que todos os dias destroem o próprio corpo, que é o templo. Que todos os dias destroem a própria vida. E isso é o quê? Não será isso uma forma de suicídio lento? Ou mais, basicamente, não será isso uma forma de suicídio? Há muitas formas de matar a própria vida. Viver de forma destrutiva, seja qual for a vertente, a orientação, ou a realidade, é uma forma de suicídio. Práticas que destroem o próprio templo, são práticas suicidas, por exemplo. Isto pode parecer muito forte, mas é assim. Uma pessoa pode não estar habituada a pensar as coisas desta maneira, mas é assim. E se nós formos a ver, nós todos os dias temos práticas que estão sempre a destruir a própria vida, que estão sempre a destruir o próprio templo. Que estão sempre a destruir a própria realidade kármica, por exemplo. E isso é uma forma de suicídio lento. Porque é uma forma de suicídio. E devemos pensar duas vezes. Julgar é sempre mal. Mas devemos pensar duas vezes antes de julgarmos um suicídio. Porque grande parte das vezes as próprias pessoas são suicídio. Mas de forma diferente. Estruturam a própria vida de forma diferente. Mas é um suicídio, não é mesmo? Portanto, vamos cuidar do próprio templo. Vamos cuidar da própria harmonia interior. Porque cuidar da harmonia interior é cuidar do próprio templo. É basicamente isto. Um templo harmonizado é um templo cuidado. Um templo sagrado. O nosso corpo comunica com nós que através dos problemas de saúde, por exemplo. Fazendo sempre referência a determinadas emoções em termos metafísicos, por exemplo. Qualquer doença em específico tenta comunicar alguma coisa para uma pessoa. Qualquer problema de saúde tenta comunicar alguma coisa relativamente à pessoa que padece do problema. Metafisicamente, como é óbvio. Portanto, nós devemos ter muita atenção àquilo que o nosso corpo inteligente tem a dizer todos os dias. Que o nosso corpo é altamente inteligente. Deus manda a brincar às casinhas com as pessoas. Portanto, vamos refletir um bocadinho acerca disto. Vamos procurar ser felizes. Porque a felicidade por si só. A harmonia por si só. É uma forma de se cuidar do próprio templo. É uma forma de se potenciar a saúde. A saúde do corpo, por exemplo. Porque, claro, isto envolve determinadas particularidades da própria vida. Vamos refletir um bocadinho acerca disto, deste discurso. E a cumprimentos filosóficos.